Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Eu acho que no nosso web server aqui, pelo menos para o meu uso, para a maneira como eu trabalho, só falta uma coisinha para vocês aqui, que é bem interessante, eu acho que a maior segurança que você pode ter no final das contas é isso aqui, pelo menos de paz de espírito e de que você não vai ter que trabalhar muito se tem algum problema, o que que é? Aliás, inclusive até para a imigração isso aqui é mais fácil, é a seguinte coisa, é o seguinte negócio, vamos fazer um backup desse Juno, vamos supor que você veio aqui e fez um site, um site grande, coisa e tal, por exemplo, o nosso grande, glorioso site aqui que não tem quase nada, mas enfim pessoal, isso aqui um dia vai para frente, deixa eu tirar vindo aí, que ele é, o servidor é grátis, é tudo grátis aqui, por enquanto nós não temos como pagar a coisa boa, então por enquanto é essa câncer namorada aí. Fazer um backup dessa página do Juno toda aqui, de tudo que você tem, de tudo que você publicou, toda a configuração, template, tudo, tudo, tudo. Já explico, por exemplo, esse site aqui todinho nosso, eu desenvolvo ele no Raspberry, tá? Que era para ser o nosso web server aqui, só que como é os probleminhas aqui de operadora, eu não consigo abrir as portas, então ninguém conectaria no meu servidor. De que adiantaria isso? Não adiantaria de nada, né? Então, o que acontece, João? Acontece a seguinte coisa, eu desenvolvo o meu Raspberry, aí eu pego um arquivinho de backup e faço o restore nele no site, certo? Ou seja, você pode pegar todo esse site seu, salvar em um arquivo e com esse arquivo em mãos, realizar um procedimento rápido, simples e fácil para ter todo o seu site de volta. Então, vamos supor, por algum motivo, seu site não está no ar mais. Alguém fez um defacement nele, alguém entrou e zoou, escolheu o seu site, ou o seu Raspberry queimou se precisou formatar ele, ou você vai sair, fazer um upgrade, sair de um Raspberry e colocar, sei lá, numa máquina normal, com mais potência, com mais... enfim. E você quer migrar o seu site, ou você quer sair do seu servidor de casa e levar para o seu servidor online, ou você está no servidor online que usa Joomla e quer sair dele e vir para o seu servidor dentro da sua casa, seja qual for a situação, tá? No meu caso, não só eu desenvolvo aqui e mando para lá, mas segundo também por segurança, por backup, por salvar o que eu tenho. Se me amores, se alguma coisa com esse site aqui, amanhã alguém invadir ele, eu troco a senha, tento recuperar a conta, tento trocar a senha. Se eu conseguir, eu só mando o backup de volta e pronto, né? É muito menos trabalho que tem que, vamos dizer, refazer todo o site, concorda? Então, bom. E aí, para quem já entrou, viu que deu uma... tem uma modificaçãozinha no site aí, tá? Mas é isso aí, o site nosso é legalzinho, tá diferente, hein? Bom, vamos lá. Como é que faz isso? Se você só instalou um Joomla e começou a desenvolver o seu site, que deu os artigos, os botões dos menus, populou os artigos, populou os botões, colocou no lugar, arrumou o template, coisa e tal. Beleza. Eu vou dar um bem basicão isso aqui rapidinho para vocês, tá? Aqui, ó. A primeira coisa, você tem template. Você pode vir aqui no template e adicionar templates novos, tá? Você vai vir aqui em... onde que era, gente? Templates. Aqui. Aqui... Eu não lembro onde que é mais, não. Mas, enfim, pessoal. Você vai fazer o seu template aqui, bonitinho e tal, de várias outras diferentes. Você tem sites de templates grátis aí. E aí você vem no menu. Tá aqui, main menu. Os templates que eu uso tem também, como elas são responsivas, um menu off-canvas, que é... Deixa eu ver se ele abre rápido agora. Tá em cache. Esse off-canvas é isso aqui. Pra falar a verdade, aqui no desk não tem motivo, não tem sentido. É só pra celular isso aqui, tá? Pra dispositivo móvel. Quando ele fica responsivo, esse menu não aparece e só aparece off-canvas. Pra quem já abriu o celular, deve ter visto isso aí já. Então, você vai vir aqui no menu, vai criar seus menuzinhos e tudo mais, não sei o que. E pronto, vai criando aqui. Eu gosto muito de vir aqui e abrir um. Editar. Como eu quero editar, eu venho em salvar como cópia. Por exemplo, eu vou pôr aqui um home 2 e 2. Salvar como cópia. Ele não vai ficar publicado. Eu publico ele e dou um save e close. Se eu já vier aqui, esse home 2 já tem que aparecer por aqui, ó. Tá lá, home 2. E aqui ele aparece também a home 2, tá? Bom, eu gosto de criar assim. Eu acho mais fácil do que ficar olhando configuração e configuração. Isso que já é o que eu quero, já é como eu quero que funcione. Eu não tenho que mudar nada daqui. Só o nome, né? E a alias dele também. E o articles que é... O articles é essa página, por exemplo. Se eu vier aqui no home, vocês vão ver aqui... Opa! Vamos pegar outra página. Não, eu não tô em... Eu não tô em articles. Content, articles... Ah, sim, eu tô... Tinha clicado errado, pessoal. Foi mal. Então, o articles tá aqui, certo? Então, se eu vier aqui, por exemplo... Que página que é essa aqui? Your template. Deixa eu ver se a gente já vieram pra vocês verem aqui. Não tem. Aqui, your template. Essa página aqui. Tem isso aqui escrito, ó. E eu venho e escrevo o que eu quero aqui. Por exemplo, vou dar um... Vou aumentar esse texto. E dou um save lá. E quando terminar de salvar, eu atualizo aqui e já aumentou. Né? Então, você vai criando um article e tal. Dentro do botão aqui... Depois você criou o article, né? Você já tem o botão criado. Você vem aqui, ó. Dá um clear. Seleciona. E fala qual article você quer, né? Aliás, aqui ele tem categorias. Mas dentro de categorias... Que vai abrir e tal com o article. Porque o home ele é categoria. Mas enfim. Tá aí. Tá aí seu site. Tá aí suas coisas. Tá aí você vai criando e coisa e tal. Hoje não é o foco. O foco hoje é o backup disso, tá? Então, por que eu tô mostrando isso aqui? Porque ele vai salvar template. Ele vai salvar os articles. Ele vai salvar tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Né? Como é que eu faço isso? Como é que é isso aí? Como é que eu faço pra pegar isso aqui e mandar pra outro servidor com outro Juna? Tem uma extensãozinha muito filé, gratuita, que eu uso ela bastante. Mas eu uso só ela. Que chama Akiba Backup. Mas primeiro, vamos fazer o seguinte. Adicionar o Install From Web. É um plugin já pra você adicionar plugins daqui mesmo. E eu acho muito mais fácil. Se funcionar bem. Se não funcionar, a gente vai fazendo manual. Então vem aqui. Eu venho aqui. Akiba Backup. Dou um enter aqui. Ele tem a versão paga, viu pessoal? A versão paga mais completa, mais cheia de não sei o que. Tem backup automático de acordo com o tempo. Pra quem tem, por exemplo, fóruns e comentários ativos na página. Eu acho que vale a pena pagar pra poder ter esse backup agendado aí sempre. Vamos abrir aqui já o Akiba. Deixa eu mandar instalar. Então você abre ele, que tem que instalar e pronto. Não precisa fazer mais nada. Né? Enquanto ele instala. E eu vou terminar de falar. Então, pra quem tem esse tipo de coisa, conteúdo dinâmico no site, eu acho interessante você ter agendado aí, sei lá, uma vez por dia, uma vez por semana, a cada três dias. O tempo que você achar necessário. Esse backup automático gerado aí. Ele gera um backup, o arquivo que vai lá no seu... no seu... no seu HD. Você pode, sei lá, fazer um script pra copiar. Toda vez que tiver um arquivo novo, copiar ele pra algum lugar, ou já mandar isso aqui pra um HD externo, pra algum lugar, não sei. Enfim, isso aí pode dar a criatividade necessidade de vocês. Vocês necessitam fazer. Two hours later. Bom, galerinha. E é o seguinte. Tá aqui há bastante tempo, tá? Eu não sei se deveria demorar mais ou menos que isso. Eu já tô, assim, um pouco cansado de esperar isso aqui. E vou fazer de outra maneira, porque eu sei que você já aprende também um pouquinho mais. Mas, enfim, não... tá demorando bastante. Eu só abri outra aba aqui, tá? Vim aqui em componentes e ele já tá aqui, ó. Akiba Backup. Só que ele vem dessa mensagem, que ele recria esse framework pra funcionar. Vem aqui na nossa página pra fazer download. Todas as versões estão aqui. Eu vou pegar a mais nova. E vou vir aqui e, pof, download. Beleza? Já fiz download. Ela tá aqui. É esse arquivo. E é esse que ele tá enrolando demais. Eu vou dar uma parada aqui. Vou atualizar. Ele vai dar pau na página. É normal. Voltou. Coisa e tal. Deixa eu ver se ele vai voltar. Voltou não. Não tem problema não. A gente vai lá em desinicida de novo. Abre a página normalmente. Extensões lá em manage install. Como eu tinha na primeira vez. E ele pega e fala. Arrasta o arquivo pra cá. Então, eu vou fazer isso. Eu peguei esse arquivo do framework e vou arrastar pra cá pra instalar. É outra maneira também. Vocês podem baixar as extensões aqui. Os plugins do Joomla. E instalar assim, tá? Assim costuma funcionar mais. Staff from Word eu nunca usei. Staff from URL alguma vez. Também já usei. Funciona também. Mas eu prefiro instalar assim, tá? Então, agora eu vou esperar ele instalar de novo. Eu meio que fiz aquilo lá de propósito. Entrando pela web. Porque eu acho que já deu pau alguma vez sim. Mas pra vocês verem como é que é que faz de um jeito. Como é que faz de outro. E bom. Agora nós esperamos aqui ele terminar de instalar. E eu já volto com ele instalado pra vocês verem como é que é. Bom, galera. Terminou de instalar aqui. Foi até bem mais rápido do que eu imaginava, tá? Bom. Vamos testar se tá instalado. Eu não testei ainda. Vou vir aqui e vou abrir o Akiba. Backup. Tem componentes Akiba. Eu acho que a primeira vez demora um pouquinho mais ainda. Mas vamos ver se ele vai abrir. Bom, abriu aqui, galerinha. Pra falar a verdade, que com a magia da edição de vídeo. Eu reiniciei o Raspberry, tá? Ele não tava abrindo da primeira vez. Então eu reiniciei. Depois de instalar, eu reiniciei ele. E aí ele abriu. Mas bom. Eu não vou deixar vocês ficarem vendo esse tanto de coisa à toa, não. Né? Bom. Já expliquei. Reiniciei. Pronto. Ele tá dizendo aqui que tem uma tabela com esse aqui. Prefixo. Tá quebrado. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Clico aqui pra consertar. Ou seja. Nisso aqui eu nunca tinha visto no meu não. Mas enfim. Ele tá falando que tem algumas tabelas que estão com problema. Clica pra consertar. Pode ser por isso que demorou. Pode ser por isso que teve que reiniciar. Sinceramente eu não sei, galera. Mas enfim. Clica aqui pra consertar. Deixa o Akiba consertar, né? Na verdade eu meio que arrependi de ter clicado. E agora vai demorar um pouquinho. Bom. Vamos ver se a gente consegue cancelar isso. Vou dar uma paradinha aqui. O que a gente tem que fazer aqui? Como é que funciona esse Akiba? Primeira coisa. E única vez que tem que fazer. É configurar ele aqui. Então vamos configurar o Akiba. Pra poder. Porque depois de configurado. Nós clicamos aqui. Ele faz backup. E eu já mostro onde tá o arquivo. O que eu faço com o arquivo. Mas vamos configurar. Primeira vez. Eu vou deixar aqui como nome. É só backup. Opa. Então só backup, tá? Isso aqui é o diretório aonde eu quero que ele fique salvo. Os meus arquivos de backup. Todas as informações de log. Sai daqui, moço. Vê. Ih, ai. Tá. Isso aqui ele vai escrever o nome do seu arquivo, tá? Eu acho legal assim. Ele põe o host, põe a data, põe o tempo. Você pode pôr o que você quiser aqui. Pode tirar host, tempo. Você só tem um. E tudo mais. E aqui o que você quer que seja feito. Só o database não. Quero full site backup, tá? Cliente. Ah, agora eu não consigo ler. Mas não consigo ler por ali, né? Vamos dar assim. Pra ver se ele funciona. Pronto. Cliente site implementation. Usar iFrames em Seraph Ajax. Beleza. Não tem muito o que mexer aqui pra falar a verdade, tá pessoal? Eu só tô mostrando pra vocês em configuração. Caso você precise de alguma coisa. Mas enfim. O mais importante no final das contas pra vocês verem o que que é importante é isso aqui, ó. Full site. Depois de feito isso aqui, você vai vir aqui e vai salvar. Apresentação Save and Close, em Aliás, melhor. Já vai salvar e fechar. E vamos vir aqui e fazer um... Opa, aqui, cadê? Tinha que ter o meu backup que eu coloquei nome. Cadê? 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 Uai, eu não pus o nome. Ah, apertei F5 aí, não salvou o nome. Tá certo, pessoal. Só pra vocês verem que o nome vai mudar. Só pra falar uma tênis diferente. Ah, um backup aí. Pronto. É... Full site e o nome como eu gosto. Pode mudar. Você que se quiser, tá? E vou dar um Save and Close aqui. Pronto. Apareceu aqui, ó. Então, quando você vier, você vai vir em componente, vai clicar em arquivo, eu venho e clico em backup e pronto. E ele vai fazer o backup do site, ó. Eu já vi que esse backup, ó. Esse aqui vai dar um erro por causa daquele banco de dados lá que tinha que corrigir. Isso pode ser alguma coisa que eu fiz teste pra vocês lá atrás, instalando o PHP My Admin, o SQL, que ele dê algum erro, tá? O meu nunca deu esse erro aqui. Eu, sinceramente, não sei como é que corrige. E mesmo se eu for procurar, não vai ser nesse vídeo. Então, vamos supor... Vamos supor que ele fez o backup corretamente, tá? E aí, se ele fez o backup corretamente, não tem problema. A gente vai ter o nosso arquivinho lá no lugar. Vocês vão ter uma telinha de backup bonitinha e tal. E bom. E pronto. Ele vai dar pau aqui e não vai terminar. Não tem problema, não. Clicou no backup e vai funcionar. Seu banco de dados tá funcionando. Vocês lembram daquela mensagem aqui em cima do começo? Eu mandei corrigir e acabei não deixando, né? Mas vamos ver se ele vai mostrar pra mensagem aqui. Não, não vai. Então, bom. Tá, Luciano. Beleza, eu tenho o backup do meu site. O arquivo vai tá lá. Eu já fiz um login no SSH aqui. Ele vai tá lá em... Ele vai aparecer, supostamente, em CD. VAR... Opa. Barra VAR. WWHTML. Administrator. E aqui vai tá em... Components. Aqui dentro com barra Akiba e aqui dentro em backup, tá? Os seus arquivos vão ficar aqui. Já tem alguns arquivinhos aqui. Pra falar da verdade, ele já criou o nosso arquivo de backup lá. Tá vendo? Só que ele não vai funcionar porque tá bichado e tudo mais. Então tá aqui, site. Aí o nome do site, o host, que é esse aqui. A data, 2019, mês 6, dia 4. E aqui o horário. E inclusive vai tá em... NUTC.JPA, que é o formato do backup dele, tá? Beleza. Eu venho, copio esse arquivo aqui do meu servidor pra onde eu quiser, salvar, etc e tal. E bom. Beleza. Backup feito. Backup tá realizado. O meu site tem backup. O que me serve o backup se eu não sei fazer o restore. Se eu não faz restore. Pra fazer o restore do site, a gente tem que baixar isso aqui, ó. É um kickstarter, é o kickstart da Akiba. Você vai entrar no endereço. Eu vou deixar esse endereço pra vocês também. Assim como o do download lá. Caso o seu deu o mesmo palco que o meu e-extensão não funcione, tá? De instalar automaticamente. Vem cá em download core. Ele vai me baixar o core lá. Beleza? O core tá aqui. Fala a verdade, acho que eu baixei até duas vezes. Baixou sim, ó. Eu já tinha baixado antes pra vocês. Dentro disso aqui, ele vai ter dois arquivos. O que eu quero é esse kickstart php. Você vai descompactar ele pra algum lugar. Certo? Descompactou ele pra algum lugar. Agora a gente vai atrás de juntar dentro desse lugar aí. Esse arquivo php e esse arquivo jpa do backup. Esse backup em questão aqui é do nosso site lá do canal, tá? Então eu peguei lá como exemplo pra usar ele. Esses dois arquivos aqui, eu tenho que mandar eles pro seguinte lugar. Agora depende um pouco também. Por exemplo, se for aqui, eu teria que mandar pra cá. HTML. Exatamente onde tá o nosso index php aqui, por exemplo. Tá? Eu tenho que copiar ele aqui pra dentro. Galerinha, o bagulho se resumiu que no final das contas, eu não sei porque eu tô tendo problema com o meu... Com o restore do nosso servidor lá. Que a gente criou no Raspberry. Então, pra falar a verdade, eu tô fazendo esse restore aqui no meu servidor de verdade. No meu servidor do site, tá? Vocês podem ver aqui em cima que tá aqui no próprio site, tá? Porque essa parte aqui é um pouquinho sensível. Então eu tenho que mostrar pra vocês. Eu vou tentar cortar o máximo possível de informação. Perdão, o mínimo possível de informação. Porque tem informação que eu tenho que proteger aqui pra mim. Pelo menos eu acho. Então, bom. Vamos lá. O diretório que tava lá, vocês vão deixar em var www.html, tá? Que vai aparecer mesmo. Que inclusive é a própria página que vocês vão... Vão colocar. Que a gente colocou lá o nosso backup e o nosso kickstart, né? Vamos dar um start aqui. Essa parte aqui costuma ser... Bom, nesse caso aqui rápido, mas costuma ser um pouquinho demorada no Raspberry. Porque ele tem que, vamos dizer, descompactar esse arquivo. Dependendo do tamanho do site. No caso do meu site, do meu backup aqui é um arquivo um pouquinho pesado. Tem bastante foto, né? Dos tutoriais e etc e tal. Então demora um pouquinho. E assim que terminar, eu volto aqui pra vocês. Bom, galerinha. Terminou aqui. Aquela parte, aquela coisinha, aquela barrinha que tava completando. Ele já vai vir automaticamente pra essa página aqui. E a gente vai clicar em Run Installer, tá? Deixa eu tirar esse volume aqui. Pra não ficar atrapalhando. Bom, aqui, vou ser bem sincero. Eu já li umas, algumas vezes na minha vida isso aqui. Só que no final das contas eu parei foi de ler. Eu parei foi de me preocupar muito. Porque basicamente aqui não tem o que fazer. Ele já tá mostrando o que tá ligado, desligado. O que ele recomenda e coisa e tal. Então vem aqui em cima e dá um Next. Essa parte é importante. Isso depende muito do que vocês querem. Aqui pra baixo não tem muita coisa pra fazer. Mas aqui em cima, vocês podem ver. Podem selecionar o que vocês querem como configuração. Opa. Eu basicamente não mexo. Não mexo aqui. Você pode fazer um drop das tabelas existentes. Pode fazer o backup delas. Pode usar um replace em vez de insert. Tipo, enfim, quem sabe o banco de dados vai entender isso aqui. Eu não sei, sei lá, se eu faria esse tipo de coisa no site meu. Porque, bom, preferia dar um drop. Melhor você tirar tudo e pensar de novo. Já que o backup tá completo inteiro. Do que você deixar um monte de tabela que pode te ocupar em espaço. A maioria das hospedagens, se você paga os mais básicos, seus espaços costumam ser bem reduzidos. Então, de alguma maneira, de algum jeito, pode ser que isso te dê um problema no futuro de espaço, né? De falta de espaço no seu servidor. Bom, aí nós temos que completar isso aqui. Essa tabelinha aqui. Bom, então, aqui no começo vai ser isso mesmo, tá? Aqui no data server hostname, no meu caso vai ser SQL... Bom, vou parar de falar. Eu vou cortar também. Então, vou tampar ali pra vocês não verem, né? Mas, enfim... Então, bom, pessoal. Aí, agora, aqui a gente tem que preencher essa tabelinha aqui do lado, tá? Tá toda tampada. Eu vou explicar como é que é que isso aqui funciona. E eu espero que vocês entendam, tá? Então, vamos lá em dois cenários. Primeiro, nosso servidor normal, que é o que a gente tá fazendo, né? Vocês vão pôr aqui a database. Vai deixar onde tá. É MySQL PDO, tá? Aqui no data server hostname, vocês podem colocar... Vocês têm que colocar o mesmo que tava no... No hostname do seu banco de dados que acertou lá atrás. Quem não salvou vai ter bastante problema. Database name também. Database name prefix também, tá? Tu tem que ser igual, senão vai dar problema. Beleza? Username e password são os usernames e passwords do seu phpMyAdmin. Então, o usuário é phpMyAdmin. O password não sei o que você setou. Eu não posso dizer. E, bom, e é isso aí. Lembra que eu falei sobre esse prefixo de tabela lá quando a gente tava usando o php, que eu falei que vocês podem deixar o que tá ali, que ele aconselha terminar com underline, e letra, e número, não sei o quê. Eu até me lembro mais ou menos que no nosso vídeo aqui, na parte lá do phpMyAdmin, o nosso não tinha número, não era só um monte de letra lá, de 4, 5, 6 letras, não sei, não lembro. Isso aí são informações que vocês têm que salvar. Eu não sei se eu sei te falar, isso que eu falei pra vocês, mas enfim. Preencheu isso aqui. Vamos dar um next. Ah, bom, deixa eu antes dar um next e falar. Se você estiver fazendo um servidor hospedado em algum outro lugar, que é o meu caso aqui agora, e o caso do nosso site, username e password o servidor vai te dar, que é o username e password também do seu banco de dados, o database name costuma ser eles que te dão isso também, tá? E o database server host também são eles que te dão. Isso aqui, esse database server host, é o hostname, é o endereço do seu servidor de banco de dados. Então, eu imagino que aqui, no nosso servidor você pode colocar o host, tá? Mas, no caso da... Bom, então vamos lá, mais devagar um pouquinho. No caso do SBRPY, aqui vai ser local host. No caso do servidor online, de alguma hospedagem aí, eles provavelmente vão te fornecer isso aí. Provavelmente não, eles têm que te fornecer isso aí. Então, essas informações todas aqui, tirando o prefixo do database aqui, o seu servidor vai te fornecer. Se você fez em casa, local host, pega a pmaidmin, sua senha, o nome da base de dados lá, você tem que ver o que vocês colocaram e o prefixo também, tá? Ah, detalhe, database name vai ser o nome, underline, o prefixo. Vou dar o next aqui, então. Ele vai fazer o restore do banco de dados. Isso aqui no Raspberry também demora bastante, tá? Aqui já é um pouco mais rápido. Vocês viram aí que é bem mais rápido, né? Então, vamos dar aqui mais um next. Essa última parte aqui tem algumas coisas pra fazer. O nome do site, eu pus garciaexplica.com aqui, mas nem é isso. Eu não sei por que fica se preenchendo isso aqui toda vez. Coloquei Garcia Explica. O site e-mail address, eu coloquei o meu e-mail, tá? O site e-mail sender name, também coloquei Garcia Explica. Eu não sei por que tá assim. Ah, sim, é porque tava sem espaço, tá? Por isso. Bom, o resto é que você não precisa preencher. A não ser que você tenha SSL e... Bom, esses casos aqui, né? O domínio de cookie, o caminho desse cookie, enfim. Mas aqui embaixo você tem que preencher. O super user, né? O usuário pra você entrar naquele barra administrator lá do Jumla. E a senha pra você entrar lá também, tá? Então, eu vou pôr minha senha aqui agora. Esses caminhos aqui no canto não precisam ser trocados. Eu até acho que vai te fazer confusão se você trocar isso aí. Principalmente se você estiver no servidor online, tá? Que você tá hospitando em algum lugar. Colocou a sua senha aí embaixo. Configura esse site parameters aqui. Pode dar o next. E, basicamente, quase acabou. Por que quase acabou? Você não pode fechar aquela primeira janela, tá? Agora que você terminou aqui, essa janela vai mudar. Em vez de run installation, vai tá cleanup. Você vai dar o cleanup aqui. E pronto. Agora acabou. Você pode vir visitar o front-end do seu site. Vai abrir o seu site em si. E você pode visitar o back-end do seu site, que é a página do Jumla, tá? Não é nem Garcia, explica aqui também, não. Mas, enfim. Então, aqui tá o front-end. Embora eu não tenha mudado nada, porque eu coloquei o mesmo arquivo de backup que já tava online, tá, pessoal? Vocês não vão falar se, ah, ele realmente fez. Não, eu fiz sim. Mas, enfim. Onde você vai mudar? Tá, na prática, eu não fiz no Raspberry Pi hoje pelo seguinte motivo. Por algum motivo, por algum porquê, o meu banco de dados lá, o meu PHP MyAdmin e o meu MariaDB, meu banco de dados, não tá funcionando certo, não tá legal, tem algum problema nele. Eu também futriquei bastante nesse Raspberry Pi aqui pra fazer alguns testes, pra fazer os vídeos pra vocês. Isso não é meu servidor de verdade. Então, quando você vai fazer o Akiba, deixa eu entrar lá pra vocês verem e vou mostrar pra vocês o que acontece. Quando você tenta fazer o backup, o restore aqui, ele simplesmente nunca sai do zero. Nunca sai do zero. E quando você vem aqui no Administrator, né? Quando você vem aqui no Akiba Backup e manda fazer o backup, ele vai dar um pãozinho. O pessoal é exatamente aqui no Database, vocês viram isso mais cedo, né? Que é exatamente no nosso banco de dados, tá? Eu tava lendo um pouco sobre isso lá no Akiba, porque é o seguinte, quando nós citaramos aqui esse Jumla, se vocês voltarem lá nos vídeos atrás, vocês vão ver que a gente teve um problema que era exatamente o fato de que a gente teve que mudar um arquivozinho lá do banco de dados pra tirar o negócio que tava lá e ir no DB e colocar My ISAM, né? E isso aí é uma das coisas que o pessoal comentou lá. Que o banco de dados X não suporta tal coisa, o Y não suporta outra coisa, o Z não suporta outra coisa. Eles falaram sobre o SQL, o MariaDB e algum outro que eu não me lembro mais. E então você tinha que ir atrás de resolver o problema do seu banco de dados, que não é o foco do vídeo, por isso que eu não fiz, tá? E também não vou fazer, porque pra falar a verdade eu não tenho interesse nisso por enquanto, tá pessoal? É uma coisa um pouco mais avançada, um pouco mais complicada e eu não tenho tanto domínio nisso aí. Mas bom, eu espero que eu tenha ajudado a ensinar pra vocês como funciona. Se o seu sistema tá legal, tá funcionando aí, ó, nunca sai daqui. Se o seu sistema tá legal, tá funcionando, vocês vão ter esses problemas que eu tive. Se vocês tiverem esse problema, eu vou ser bem sincero com vocês. É uma coisa tão complicada e chata de você tá fazendo toda vez e arrumando e procurando informação, porque é algo muito específico dentro de um nicho específico, né? Eu aconselho vocês a refazerem em toda a instalação, tá? Eu não acho que tá muito difícil, vai gastar um tempinho aí, talvez um dia ou dois. Se seguirem os tutoriais lá, que é o que a gente tem aí com todos os comandos já prontos, é só questão de Ctrl C, Ctrl V, esperar download, esperar instalar e refazer tudo de novo pra ver se o negócio funciona como deve funcionar e se o negócio não dá problema, tá bom? E espero ter ajudado vocês aí a saber fazer um backup do site pra poder se resguardar e também migrar. Galerinha, e até a próxima! Se inscreva no canal e ative o sininhozinho de notificação. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se não gostou, deixa um dislike. Tem alguma dúvida ou sugestão, pode deixar um comentário pra gente. Não se esqueça de verificar as nossas redes sociais e também o nosso site. Temos todos os conteúdos disponibilizados em PDF para download. Temos todos os conteúdos disponibilizados em PDF para download.